Eu sou de uma época que eu era a única artista que tinha Orkut, por exemplo. A gente vive no mundo digital e nesses 15 anos eu soube, eu fui me transformando, eu sempre fui muito ligada à internet e eu sempre fui essa que fui dizendo para os meus amigos, assim, você quer abrir uma conta no Orkut? Eu falava para a Ivete, eu falava para... E as pessoas falavam, mas o que é isso? Eu estou falando de 12, 13 anos atrás. E aí a internet e as plataformas e os aplicativos foram se modernizando e eu fui seguindo essa onda. Então hoje eu converso muito bem no mundo digital e conheço muita gente no mundo digital e conheço também muitos artistas e olho de uma maneira de fora para muitos artistas e vejo como ele pode se conectar com marcas de uma maneira verdadeira. Isso é o mais importante, tem que ser de verdade. Ninguém mais engole ou compra coisas fakes ou que sejam forjadas ou que seja forçado. O mercado publicitário, mais do que nunca, está muito de verdade. As pessoas, né, é muito difícil você hoje em dia isolar as coisas, né? Tudo é uma sinergia, as coisas, elas andam juntas, né? O que está na TV, o que está na internet, o que está na vida, o que está no rádio, o que está... É tudo muito junto, então as coisas, elas têm que ter essa orquestra, a gente tem que orquestrar isso. E aí, gostou, Breta? Eu amei, eu gostei foda do cara. Chegou o Sanduíche da Preta. O Big Bob Picanha Artesanal é o seu Big Bob bem mais abusado. Eu conheci a Fátima, que é a minha sócia. Eu adoro encher a boca para falar disso. E foi uma... a gente teve uma empatia muito imediata. E quando a gente se encontrou, ela veio justamente porque ela veio me ajudar no meu carnaval a me conectar com algumas marcas. E eu vi nesse trabalho dela, ligado diretamente ao cliente e às agências, que ela tinha realmente uma facilidade em navegar por esses mundos. Agência, cliente, artista. Agência, cliente, artista. E eu, de uma certa forma, fui ajudando ela nesse projeto, particularmente com o meu carnaval. A gente fez um carnaval que foi o carnaval mais incrível de todos esses nove anos do Bloco da Preta. E com marcas parceiras que ficaram muito felizes com o resultado final. E isso se deve a um trabalho muito exclusivo nosso de olhar essas conexões. Como conectar clientes, agências e pessoas, influenciadores. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão, e nem de nós, nem nós dois, pra não encanar... A Pabllo foi a nossa primeira cliente. E depois disso, a gente foi conversando com outros artistas que tinham interesse em se conectar com marcas, de ter um trabalho específico para marcas. É um trabalho onde tem uma equipe que pensa, que estuda, que faz estratégias, pesquisas, pra entender em que universo aquele artista conversa, com que marcas aquele artista pode conversar, e como conectar isso com marcas. Então a Mind nasceu disso. Eu trabalhei em agência, eu me lembro que a gente pensava uma campanha, por exemplo. Ai, a gente pensou no fulano. Ai, mas como é que a gente chega nele? E era uma dificuldade, muitas vezes os artistas, você tem um pouco essa visão de que o artista é isolado, de que o artista não é. E na realidade a gente quer justamente estar unido, porque tudo fica mais fácil quando a gente pensa junto. Fica mais de verdade, potencializa, e o resultado final é muito melhor pra todo mundo. Fica mais de verdade, potencializa, e o resultado final é muito melhor pra todo mundo. Fica mais de verdade, potencializa, e o resultado final é muito melhor pra todo mundo. Fica mais de verdade, potencializa, e o resultado final é muito melhor pra todo mundo. Fica mais de verdade, potencializa, e o resultado final é muito melhor pra todo mundo.